A polícia prendeu o suspeito de homicídio que supostamente deixou o bilhete ao lado do corpo da vítima. Isso aconteceu lá em Macambira. Os detalhes agora com ele. Douglas Magalhães, olho no olho e bronca na tela. No dia 25 de agosto, populares encontraram o corpo de um homem no povoado Lagoa Seca. Ao lado do corpo havia um bilhete escrito, homicida e ladrão. A polícia foi imediatamente acionada. O Instituto Médico Legal, o Instituto de Criminalística, os peritos começaram a trabalhar. A polícia também. E nesse trabalho da polícia, um homem que teria sido visto naquela redondeza do povoado Lagoa Seca foi chamado para ser ouvido. Até então, a polícia já estava tratando ele como o principal suspeito do crime. A polícia, inclusive, fez uma busca e apreensão na casa desse suspeito. E pegou um caderno do mesmo e comparou com o bilhete encontrado ao lado do corpo. As letras iguais. As letras iguais, a polícia não tinha mais dúvida de que quem escreveu o bilhete, que estava ao lado do corpo, lá no povoado Lagoa Seca, foi aquela mesma pessoa, a dona do caderno, que fora visto lá no local do crime. Os policiais, então, não tiveram dúvidas. O delegado representou pela prisão e ontem à tarde, numa operação realizada pelas polícias de São Domingos e Macambira, este homem foi preso. Na realização da busca, foi encontrado um caderno com anotações, com caligrafia semelhante e com o mesmo antigo de papel, foi utilizado no bilhete e ainda com impressões provocadas pelo relevo do bilhete que foi deixado no local do crime. Então, assim, as impressões deixadas no papel subsequente à folha que foi utilizada no crime ainda estavam no caderno de anotação. Tendo em vista, o senhor Univão foi conduzido à delegacia e, em termos de qualificação interrogatória, ele confessou a paráquia criminosa. Confessou que praticou o crime motivado por estar sendo ameaçado pela suposta vítima, mas houve contradições no seu depoimento. Tendo em vista que ele disse que foi uma situação de vítima de defesa e ele disse também que já estava dando com o bilhete há oito dias no bolso. Não foi algo que ele escreveu lá no momento do crime. Então, assim, há essas contradições apresentadas no depoimento do suposto doutor. Juntamente a isso, assim, foi constatado através do laudo de exame cadavérico elaborado pelo Instituto do Médico Legal, que o homicídio aconteceu, a morte da vítima aconteceu por causa do politrauma. Então, essa informação bastante violenta foi utilizada no instrumento cilíndrico, o instrumento cilíndrico, e foram encontradas lesões lá na cabeça, no crânio, no tórax e no abdômen. E, segundo o depoimento do próprio autor, ele, em sua confissão, ele disse que deu mais de dez golpes, aproximadamente mais de dez golpes na vítima. O criminoso que enfeitou o cenário do crime não contava de que a principal prova estava na casa dele. Era o caderno que foi comparado com o bilhete. Pior para ele. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerência Zero.